Ora boas meus mexicanos, daqui fala o Donald Trump e estou aqui para fazer um vídeo Isto é o que? Minecraft, Minecraft, no Cubecraft, jogar Skywars e apanhar cancro Isto é o suposto Skywars Infelizmente o Tiagovski não está aqui, mas estou aqui com 4 pessoas 3 pessoas, eu sou a 4ª E o vídeo está a dar e eu não estou a fazer nada da vida porque eu não sei jogar Cubecraft Porque estás cheio de espanhóis autistas Eu, o objectivo... Para que é que tu precisas de um coração? Para que é que tu precisas de um... como é que se chama? Disto Isto é o que? Isso é que te raba? Não, isto é... Nabo O que é que eu fiz? Pois é, nós agora conseguimos trocar, isto é em que letra? Vê, eu não sei o que é que isto é, vê lá o que é que isto é Beat Root É nabo, eu acho que é nabo Não, mas isto não parece um nabo Isto não parece o que? Não sei Diz-me o que Ok, eu não sei O que eu sei é que o objectivo deste jogo Ok, que será hora É... Olha, consigo ter um escudo O objectivo deste jogo é matar a equipa adversária e ganhar o prémio da azeitice De ser azeiteiro Tem coisas para ti, anda cá Mas... eu não quero mais nabos Eu acho que isto é nabo, mas tá... Onde é que tu está? Calma, eu vou pesquisar no Google Tractor porque eu sou muito profissional Não, vou pesquisar no Google Imagens Porra Kuga, já é burra Beat Root é beterraba mesmo Mas não parece uma beterraba É mesmo beterraba Tipo, mesmo pelo nome que tenho Não, mas tu já alguma vez viste... por acaso já viste beterraba mesmo sem ser cortada as fatias Já E... e como é que parece? Não parece isso O que é isto? Eu tenho melhor... Tens uma espada melhor que esta? Eu só tenho madeira com uma cena Ah, isso aí... é melhor que isto Ok E agora? O objectivo do jogo é qual? Agora... o objectivo... eu também não sei o objectivo deste jogo Player! Qual é que é o objectivo? O player é este Ele foi jantar Mas eu comecei o vídeo há mesmo Vês um hashtag mau amigo Because reasons Ok Hum... I wanna kill myself Ok O player está a fazer shift e tipo não para Eu acho que ele está tipo... Com o dedo em cima do shift e finge que não está cá mas está cá E ele só não está... Ok Queres uma espada diamante? Isso é coisa boa no Minecraft, não é? É, é Ah, é Pois é É muito bom, é muito bom, é muito bom Já tens tudo certo? Eu, eu tenho tudo Ok, este equipamento é uma merda, tchau Tchau amigos Não faço um... Ok, e temos aqui o Francisco Eu não sei o que é que ele está a fazer mas está bem O Francisco está a falar sozinho Exato Ele faz isso muitas vezes Faz um Ace Ele deve estar a jogar LoL Não LoL Que fez um Ace no LoL Isso é possível? Isso é possível? Isso é possível? É possível? É possível? Pessoal, lembrem-se Mas há uma maneira de chegar aos maus Com bloc Pessoal lembrem-se da ronda 9... Não falo Está bem, apesar estamos num vídeo mas está bem Não, vai com uma bola de neve nos cornes Tu és burra Ah, ok Pensava que tinhas matado Tens aí umas botas de diamante E tens lava Eu quero lava Que rato de flecha é esta? Ah pois, nós agora estamos em 1.9 Ah, há vários tipos de flechas Eu já me apresentei no vídeo Toda a gente sabe quem tu és Ah pois, eu sou o secretário do Trump Todos os meus subscritores sabem quem tu és Porque todos os meus subscritores são quantas minhas Calma, sabe quem é o Brandão, mas não sabem quem eu sou? E também pessoas do WandaVVS Sim, tu és um fruto seco Miguel Miguelito Ah, o meu nome é Donald Ah, Trump, Trump Pois é Trump O meu nome é Donald Ah, sorry Sim, o meu nome é Ronald McDonald Não, eu sou o Pato Donald Como é que nós saímos daqui, oh genio? Se tu é que quiseste ir para aqui Tu devias ter ficado lá em cima Porquê que devias atraste? Então Que bem é que Não consigo meter por lá Opa Nós ainda não fizemos Não soubes por aí Porquê? Qual é o problema? Vais bater com a cabeça eventualmente? Não vou bater não Tu é que bateste, eu não Aham Ah, tem-se uma cena mesmo em cima de ti, mas é para o contrário Aham Ok Os maus não estão a ver Os maus não estão a ver Os maus estão a ser bons Boas coquinhas cocasas do Youtube Que é quem quem fala? Eu venho no Maxtreme Olá O meu nome é Donald Vou deixar um buraco para ver se tu cais O meu nome é Donald Eu sei fazer parkour Eu estou a apanhar isto Oh meu deus, eu ia morrendo Ok Agora Agora O objectivo é dizer Manu 30 vezes por segundo Manu 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 O que estás a fazer? Manu 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 O meu engelado What the fuck is happening? Tu tipo entraste e deu pra merda tudo Tudo virou merda Opa eu quero um arco Oh ta aqui agora estas espectral arrows Mano Vocês não disseram mano de vezes o suficiente Eu acho que estou sozinho Eu estou dentro de ti Eu estou dentro de ti Eu sei jogar mano 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 Oh mano oh mano oh mano oh mano Oh mano ganhei Oh estão a morrer Ajuda O outro também é mau Ainda não Toma beterraba Eu vou subir para cima Se é um pleonasmo Subir para cima Stay in school kid Mano Mano Este vídeo nunca mais vai acabar mas está bem Ainda vais fazer o segundo jogo Por um tempo te prometeste deixar chupes Sim se o vídeo ficar duas horas Morreu Vamos esconder aqui They can't see me here They can't see me here My time is now They can't see me My time is now Look look this is professional Oh Muitos manos a virar fran Fuck 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 I'm a morrer Fuck Fuck I need blocks Fuck mano 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 WTF preciso de beterraba rápido senão não regenere Bolo Mano 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 Foge Mano Mano... Mano... Sé Mano... Sé Mano... 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 Mano Mano... Mano... Ok, isto lagou. Porquê que ele não morre? Ah, agora tem esta cena do reloading. Vou jogar Minecraft. Ah, mas nós já estamos a gravar. Fuck! Fuck, ele está a ver. O que se passa? Mas, senhor Trump, eu posso bem construir a barreira agora. Do what you want. Enquanto jogo Minecraft. O que deseja. Eu vou tentar saltar para ali. Se eu descer a Mano consigo. Mano! Ok, pessoal. Então, o vídeo vai ficar por aqui. Acho que eu. Faz a segunda partida! Eu não quero que o vídeo fique com 30 minutos. Eu quero que os meus subscritores vejam este vídeo. E depois vão-me masturbar. Eu sei que é isso que eles fazem. Então pronto. Tu vais gravar agora para a parte 2. Exato. Bem pessoal, dormam bem. Eu vou voltar daqui a 30 segundos. E eu estou preso aqui dentro. E, dormam bem. Um abraço. E façam xixi.